Houve um tempo em que diziam que tudo que você fizesse de errado, Deus te castigaria, pesaria a mão em você, sem clemência, e esqueciam de falar da misericórdia dele, da longaminidade, da paciência. No entanto, tempos depois, a igreja ficou um pouquinho mais bíblica, que falava que Deus poderia te disciplinar sim, mas também pregava a longaminidade, a misericórdia, a paciência do Deus vivo. Até que chegamos no tempo em que a longaminidade de Deus se tornou sinônimo de um Deus frouxo, um Deus que faz vista grossa para os seus pecados, um Deus que chora no trono dele porque você negou ele, ou seja, um Deus otário. Se pudéssemos dar um nome para essa era, poderíamos chamar de a era do não julgues para não ser julgado. Eu acredito que a nossa geração é a geração que mais abusa da paciência de Deus, cara. A gente esquece do que está escrito em Hebreus 12. Lá em Hebreus 12 fala da disciplina que Deus aplica nos seus filhos, saca? Se você quiser chamar de castigo, pode chamar de castigo também. Então a gente vai ler o trecho aqui para entender melhor. Então a gente vai ler aqui o Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Tá certo? Vamos nessa. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaias quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se surportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu acho que a galera da geração não julgue para não ser julgado, não tem essa passagem na Bíblia, né, mano? Eu acho que eles excluíram a passagem de Heideus capítulo 12. Eu acho que é porque eles usam a Bíblia NHA, já lançou essa Bíblia, essa versão? Novas heresias atualizadas? Então, mano, pare de se fazer de vítima e assume seus B.O., entendeu? Começa a assumir as responsabilidades do seu pecado, e tenta mudar de vida, cara. Provavelmente a dificuldade que você está passando agora é realmente Deus te disciplinando, mas isso não é porque ele é um Deus mau, é porque ele é um Deus pai que te viu como filho, ou você prefere ser chamado de bastardo. Então, peça para Deus o discernimento dos gatilhos que te fazem pecar. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, você tem problema com pensamento impuro, masturbação, uma coisa básica, normal, só para exemplificar. Às vezes você nem consome pornografia, mas os filmes, as séries que você assiste, as músicas que você ouve, ou até uma conversa maliciosa do grupo de WhatsApp dos seus amigos, te desperta esses pensamentos e te faz pecar, saca? Então, você tem que pedir para Deus para te mostrar aonde que está acionando esse gatilho para vir esses pensamentos na sua cabeça, entendeu? Porque a gente é caído, a gente é corrupto, a gente vai errar de verdade, não tem como, entendeu? Então, a gente tem que evitar os gatilhos que fazem a gente pecar. Não esperar o pecado chegar, né? Para a gente poder lutar com ele. Então, tipo, não tem aquela parada para fugir das tentações? Então, isso é você fugir das tentações, você identificar os gatilhos que te cercam e correr daquilo. Agora, eu vou ler um outro texto aqui da Bíblia que vai te fazer desejar mil vezes que Deus preze a mão em você. do que aconteceu, o que está escrito aqui nessa passagem, valeu? Fica lá em Romanos 1, versículo 21 e 24, até o 24. Ok? Então, vamos nessa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou as concupiscências de seus corações à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Muito pesada essa passagem. Cara, é muito melhor você ser disciplinado por Deus do que você ser abandonado por Deus. aqui nessa passagem ele está falando o seguinte, a galera que conhece a verdade e continua pecando, sabe? Sabendo que aquilo ali é errado, entendeu? Fazendo com consciência, Deus simplesmente vai largar eles nas suas próprias concupiscências, na sua própria carne, sacou? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, adivinha o que vai acontecer com você se Deus te largar ao leão com seus próprios pecados. Ele não precisa fazer nada, você mesmo vai se destruir. O exemplo de abandono de Deus é o caso Flor de Lis. Sinceramente, não cabe a mim dizer o que aconteceu lá, porque só vai saber mesmo o pastor que morreu e o pessoal que está envolvido nessa confusão. mas para acontecer isso, eles já deviam estar envolvidos em várias coisas cabulosas já há muito tempo, porque essas coisas não acontecem de um dia para o outro, ainda mais dentro de uma família, sabe? Ou de que a família está envolvida na confusão. Isso não acontece de um dia para o outro. Eu acredito que eles já estavam vacilando em algumas áreas, Deus estava falando e eles fingindo de besta, fingindo que não estava ouvindo, entendeu? Então, até chegar no ponto que Deus deixou eles no próprio pecado e como o salário do pecado é a morte, deu no que deu. E eu não quero ser profeta do caos não, mas muita coisa vai acontecer cabulosa aí. Vai aparecer na mídia e olha só, não é só a igreja grande que vai sofrer com o abandono de Deus não, tá? Muita igreja de bairro também vai sofrer com esse tipo de abandono. Vai acabar esses ministérios fajutos, mentirosos que estão ali só para poder... não vou nem te falar de tirar dinheiro do povo, porque o povo dá dinheiro porque a realidade é essa. Mas as pessoas que fazem ministérios com fins lucrativos, sabe? Esses também vão pagar pelos seus pecados, saca? Você fica achando aí... É porque a gente tem maneira de só criticar os ministérios gigantescos, né? Que aparecem nas redes sociais, na mídia, mas, mano, algumas igrejas de bairro existem histórias cabulosas. Então, uma história quentinha aqui, de igreja de bairro, saca? O que aconteceu? O cara é casado, exerce um papel de liderança, só que a mulher dele, a esposa dele congrega em outro lugar. Então, o que aconteceu? Esse cara simplesmente resolveu namorar uma irmã da igreja dele. Isso mesmo começou a namorar uma irmã da igreja dele. A mulher dele descobriu, foi tirar satisfação, falar com o pastor, blá, 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 aquelas situações todas, sabe? Conclusão, o pastor simplesmente falou que ele não se mete na vida pessoal dos membros e esse irmão continua exercendo o cargo de liderança, sabe? Esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer igreja, sim, pode acontecer em qualquer igreja, na minha igreja, na sua igreja, só que o que acontece? Os líderes espirituais ou o pastor ou até mesmo os envolvidos se querem que se consertar tem que tomar uma atitude bíblica, saca? Então, a partir do momento que você se omite nesses tipos de pecado, entendeu? Faz vista grossa, aí a chapa esquenta. Aí a gente vai cair em Romanos 1, né, cara? Que a gente conhece a verdade, só que a gente vive em outra coisa. Sabe? Isso é muito pesado. Às vezes as pessoas só usam Romanos 1 pra poder criticar relacionamento homossexual, a verdade é essa. E não se atentam a essa passagem. E detalhe, aí, você acha que a igreja parou? Você acha que a igreja quebrou? Bom, muito pelo contrário, a igreja tá fluindo, tá prosperando, tá crescendo, vários membros, muitos de nós estão entrando lá. Pois é. Então, você acha que Deus tá nessa jogada aí? Tu acha que a misericórdia de Deus tá nessa parada? Mas que difícil, né, mano? Aí, não cabe a mim julgar, né? Cabe a Deus julgar. Mas, vai se preparando aí, nego, que o chicote vai começar a estralar. Isso aqui é uma história, tipo, extrema, né? Mas, tem umas coisas que são mais pacatas, que passam batido, que a gente faz vista grossa. Então, por exemplo, tem muita igreja que faz corpo diaconal e, dentro desse corpo diaconal tem diácono que não é casado. Socorro. Então, tipo assim, aí você, mas por quê? Se lá em 2 Timóteo capítulo 3 é bem claro o que que o diácono tem que ter pra ser um diácono. Pô, mano, não sei se o dízimo do cara é alto, não sei se o cara ajuda na igreja de alguma forma que ajuda bastante o líder dele, sabe? Isso aí cabe o pastor ter o culhão pra agir conforme a Bíblia, sabe? E isso também Deus vai cobrar, mano. Então, Falcão, eu não sou pastor mesmo, então deixa o pau-torá, entendeu? Cada coco só desgraça. Então, senhores, vamos colocar nossas barbas de molho, porque tudo isso que eu falei também serve pra mim, cara. Saca? Não é só pros outros, não, cara. Ultimamente, eu tenho andado meio com muito medo dessa realidade entrar na minha vida, então eu tenho... pô, tô tentando ter mais cuidado, né, com a minha vida espiritual, né, mano? Então, rapaziada, seguinte, se Deus tá pesando a mão em você, fique feliz, porque pelo menos ele tá te encostando. A partir do momento que ele abandona você no seu pecado, cara, a situação é muito mais diferente, saca? E se você tá na sacanagem, conhecendo a verdade e tá tudo fluindo, mano, se prepara pro pior.